Chegou, chegou, sulubaba chegou, Dom Alaba, caminhão de assanã, dá-lhe vai deixar É virgente sambar, sulubaba chegou, Dom Alaba, caminhão de assanã, dá-lhe vai deixar É virgente sambar, meu look laque, mandei cachiar, me alise pra ver Meu forte é beijar, eu vou cantar maimbe, joga vem, vem, maimbe, maimbe dandá Maimbe, maimbe dandá, maimbe, maimbe dandá, maimbe, maimbe dandá Maimbe, vamo no caroline com o sulubaba assim, vai O sul, sul, sulubaba, o sulubaba, o sulubaba, o sulubaba, oi, 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 oi Ô moçada, se liga, ei, haha, sulubaba, eu tava na avenida assim, ó Vou tragar a avenida com você, eu tava esperando o maimbe Vou jogar na avenida com você, eu tava te esperando o sulubaba chegou Dom Alaba, caminhão de assanã, dá-lhe vai deixar É virgente sambar, sulubaba chegou, Dom Alaba, caminhão de assanã, dá-lhe vai deixar Mora comigo lá em cima, ôi, aí, epá, ei, me ensina a espiar com os olhos de quem Ô cega de amar, eu vou cantar, maimbe, tira o pé do chão Maimbe, maimbe dandá, vamo no caroline com o zumubaba, ôi, vai ver, dandá Maimbe, maimbe dandá, vem com o sulubaba, tambor de minas, lá em cima, vai É o Zul, 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 Zulubaba Zulubaba, Zulubaba Zul, 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 Zulubaba Zulubaba, mais uma vez vem ouvir Zul, Zul, Zulubaba Zulubaba, Zulubaba Zulubaba, chega aí, Carol, lá e vamos que vamos Zul, Zul, Zulubaba Zulubaba, Zulubaba Vamos fazer mais uma? Vamos, claro, vamos Mostrar a caloria de edição lá em cima A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a nova música de trabalho Chama-se Na Levada E ela é pra cima, vamos, vamos A gente quer a galera no Agito Bacana Vamos, Carol, online com a gente, vem Agora, Na Levada, ao vivo A pegada se vai Eu disse vem Vem sacudir esse planeta Seguindo o rastro do planeta Sentindo o som bem balançar Vem Entre no clima, se misture Quem não quiser que se segure O Zulubaba vai passar Na Levada, vem Meu corpo tá pulsando, espalhando energia Estrelas lá no céu brilham sem parar Nosso som comigo vai São mil megatons de som e alegria No topo do mundo Nós vamos chegar no cara online pra cima Vai É nesse swing, é na levada que eu vou É tanta energia, já não dá pra controlar Aqui nessa pegada é Zulubaba, meu amor No Brasil afora a gente vai se encontrar Esse swing, é na levada É tanta energia, já não dá pra controlar Aqui nessa pegada é Zulubaba, meu amor No Brasil afora e no Carol online, vai Vamos que vamos, rapaziada do Carol online Se liga aí É Zulubaba, é tambor de Minas Eu disse, vem Vem com a gente Se quer alegria, liga pra você Só ligar, beleza O que vamos fazer? Mas eu, meu, vou pro intervalo E volto com mais um pouquinho de Zulubaba Beleza Manda ver, meninos Vamos aproveitar que eles estão aqui Vamos escutar Vamos ouvir de Zulubaba A gente gravou o clipe com o Alexandre Peixe Chama Tia Mária Lindo, vamos que vamos Se Nananananananana Uê Nananananana Você Nananananananana Uê Nananananana Uê Só você com a gente no Carol online Quem é assim? Antes de te conhecer Tudo pra mim era normal As estrelas lá do céu Amanhecer tudo era igual Não sabia que amar assim Me fizesse enxergar E um suplir sorriso, um carinho Fosse tão especial Tudo com você fica perfeito Um abraço apertado Um beijo molhado Tudo para E tudo com você fica perfeito Acordar ao seu lado Ser seu namorado Comigo lá em cima dá energia Vambora! Vem! Lindo Tão lindo Tão lindo Gostoso demais Você comigo Juntinho Tristeza Jamais Chamar é lindo Tão linda Gostoso demais Você comigo Juntinho Aqui Tristeza Não tem Rapaz Nananananana Uê Tá chegando a hora de botar toda a energia pra fora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Extravasar e mostrar toda a sua beleza Tem micareta Tem micareta Chegou a hora de pirar Curtiu o alto astral Pois tem carnaval Bora! E o verão chegou O verão chegou Sinta a energia e o calor O verão chegou O verão chegou Bora procurar um novo amor E o verão chegou O verão chegou Sinta a energia e o calor O verão chegou E o verão chegou Que calor é esse no estúdio, hein? Calor aqui dentro, viu? Esse é o calor que eles causam quando eles chegam A gente aqui, assim, ó É estúdio A banda tá reduzida Mas a gente não imagina o show desses caras No seu evento Bye, bye, DJ Bom final de semana Opa, já deu? Tudo que é bom dura pouco Valeu, então, pela semana maravilhosa Eu, você, a Carol Todo mundo Toda essa galera bonita Um beijo Até segunda-feira Tchau Eu adoro essa que tá tocando Essa é muito legal É muito lá pra cima Lembrando que o que tá rolando é Zulu Baba O CD tá disponível pra dar hoje na página dos meninos E, é claro, tem CD aqui também Vamos deixar mais CDs pra gente sortear pra você Tá vendo que vocês têm que voltar? E já acabou, gente Claro, vamos voltar Que é bom dura pouco, fazer o quê, né? Muito rápido Muito rápido Ó, um beijo em cada um de vocês E, Jó Valeu Muitos caminhos abertos Um ano, assim, iluminado De muitas formaturas Casamentos Muito sucesso pra vocês Valeu, Carol A todas as lindas Não vão gostar muito, não? O que vale a intenção, gente É onde elas gostam O que vale a intenção, gente A gente volta a segunda hora Um beijo pra vocês O que vale a pena? Tchau tchau, tchau O brasileiro canta essa com a gente O mundo inteiro Vamos que vamos É onde elas gostam de ficar Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem, me pedi pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destrui os sonhos que um dia sonhei Quer saber, vá mais pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora assista aí de camarote, eu bebendo gela Tomando cirote, curtindo na balada, só dando virote Você desenvolveu sem ninguém na geladeira Domingo na caravão, eu bebendo gela Tomando cirote, curtindo na balada, só dando virote